Bom dia, professor Vinícius, muito bem-vindo à rádio Boa Notícia, é um prazer ter você por aqui. Gostaria de aproveitar para eu pedir para o professor Vinícius se apresentar para os nossos ouvintes, né, falar um pouquinho quem que é o professor Vinícius Silva e com o que que ele trabalha, o que que ele faz. Conta para a gente, professor. Bom dia, Ediana, Ediana Boer e Lara Moraes, uma grata satisfação estar na rádio e os telespectadores também, e como a Ediane muito bem colocou, sou professor Vinícius Silva Souza, e mais conhecido aí nas redes, todo mundo no Instagram é professor Vinícius Agro, e eu sou doutor em agronomia pela Universidade Federal de Goiás, fiz meu mestrado também pela UFG na cidade de Jatai, nós desenvolvemos lá sobre a parte de cultivares, cultivares de alface, e a nossa tese que acabou de terminar agora em dezembro deste ano, nós trabalhamos com atributos biológicos do solo, que é uma nova vertente que está surgindo para ajudar os produtores no sentido de melhorar a parte química e também a parte física do solo, então nós temos esse trabalho aí, não só na universidade, mas também com grande parte dos produtores daqui do sudoeste goiano, e puxando um adendo aí, o meu pai, ele é do sul do Maranhão, da cidade de Balsas, e é bom também rever essa, a genética nossa também está aí na região. Espera aí, vamos recapitular esse trem aqui. Seu pai é daqui de Balsas? É, meu pai é, meu pai é balsense. E que família, professor? É da família Feitosa, inclusive a minha tia, ela tem uma loja aí, a casa elite, a deusirene Feitosa. Então, você é parente do doutor Tiago, que foi um entrevistado nosso também, mastologista aqui, um querido doutor Tiago. Aí tem uma prima também que é médica, a Jamila, a Jamila, ela é ginecologista, é nossa participação, e no mês de julho nós vamos estar aí fazendo parcerias com o pessoal aí da região de Balsas, que é uma região que eu tenho muito carinho. O famoso marco-brilho. Ah, coisa boa. Então vai perder o festejo, tinha que vir para o festejo, o Júlio já acabou. Ah, meu pai fala bastante esse festejo aí, isso aí é muito conhecido, logo, logo eu vou com ele aí, que meu pai, ele tem um carinho especial, então, o Nordeste, né, pessoal, o Nordeste aí, as pesquisas inserem bastante, que daqui três ou quatro anos vai ser um dos maiores produtos de algodão, o que já era, né, o que já era no século XVIII, e vai voltar novamente aí, então é uma região que está acendendo bastante, e o Agro Balsas, né, o Agro Balsas aí vai vir com força esse ano, depois da, depois que eu falo o seguinte, porque a pandemia está dando uma amenizada agora. É fácil a pandemia. Os eventos voltam com tudo, todo mundo quer participar, né, todo mundo quer se mostrar, é bem comum dos eventos esse ano, estão todos lotados, isso é muito bom, e a gente vê pelo movimento aqui na cidade também, pela questão dos hotéis, né, Lara, faz dias que a gente fala, os hotéis estão todos lotados, já tem um tempinho, e a feira só é, né, tipo, a semana, já começa a segunda. Começa na segunda-feira. Começa na segunda, né, hoje já é sábado, já é segunda, passa rápido. Eu conversei com a Gisela, que é uma das coordenadoras do evento, e ela está com a expectativa aí de ter um faturamento de 4 bilhões de reais, e quando nós trazemos essa informação para o pessoal aqui do sudoeste, eles ficam, caramba, mas a agricultura lá é pujado, pois é, pessoal, então, não é só aqui no nosso sudoeste goiano, não, e o oeste da Bahia, né, Luiz Eduardo Magalhães, se vocês conhecerem ali também a região de Balsas e de Caxias, eu conversei com alguns produtores, Lara e a Diana, e Caxias também já está avançando bem significativo ali na produção de soja, o solo lá é um pouco mais arenoso, mas hoje em dia com a agricultura você consegue desenvolver qualquer solo. É, a região do Iruçuí, né, teve a Expo Soja e Nova Santa Rosa, também foi um espetáculo, então, assim, o Nordeste realmente está despontando muito na produção de grãos, né, inclusive o ano passado nós mandamos aqui do Maranhão, eu digo nós, milho para o Paraná, então, para você ter uma noção do quanto é que está essa produção. Mas, professor Vinícius, você agora para mim também é uma estatística, né, que a maior colônia maranhense fora do Maranhão é no Goiás, e só me provou isso mesmo. É isso mesmo. Meu pai, não sei se pode colocar essa parte popular, né, minha mãe morando em São Paulo, meu pai morando em São Paulo, aí minha mãe goiana, meu pai maranhense, então aí já estabeleceu a genética, a gente tem um QI mais elevado, porque nós temos a genética do Nordeste, estou brincando. Não, mas está tudo certo, mas aí eu ia entrar na questão da formação, então, assim, Vinícius, você deu aí essa introdução aí ligada à nossa cidade, né, que é melhor ainda, e aí como é que vem a questão de formação e o teu trabalho? Ah, sim, a formação no sentido do agro em geral, né, né, Diana? Sim. Então, nós desenvolvemos aqui, porque a pesquisa, ela tem três pilares, um dos pilares, além de ser o ensino, além, logicamente, da pesquisa, nós também temos parcerias com empresas aqui em Goiás, como a Planalto Tratores, a irrigação, então, em todas, em todas, sabe, Diane e Lara, eles falam muito isso para nós. Professor, desculpa o erro, assim, meio puxado, o que o pessoal foca hoje? Informação, por quê? Porque a galera do agro, as novidades, elas vão surgindo sempre de informações rápidas e instantâneas, né, vocês querendo com a parte de comunicações, a parte de rádio, televisão, dentre outras, né, transformação digital, agora que a informação é muito mais rápida. Então, isso no campo também traduz também, são operadores que precisam de ter essa atualização de forma constante, né, de forma, porque é o seguinte, tem a questão do 5G, né, só que o seguinte, o 5G, até conversei com um especialista em nossas lives que nós realizamos, o Paulo Arbex, e fez a seguinte pergunta para ele, professor, com a 5G vai diminuir a atuação humana? Não, professor, muito pelo contrário, vai aumentar muito mais a atuação humana, sabe por quê? Porque você vai ter uma informação de dados, por exemplo, tem a região de balsas aí, então, o produtor tem 5 mil hectares, como o solo, que é a minha parte de especialização, o solo é muito dinâmico, não tem como o produtor caracterizar o seu levantamento por análise de solo para todos os 5 mil hectares. O que ele tem que fazer? O que a gente verifica hoje são talhões, pegar um talhão ali de 10 a 15 hectares e ir segmentando em função ali, ó, dos 4 mil hectares, 5 mil hectares, por quê? Porque esse solo, ele tem o quê? Uma mancha ali de potássio, pode ser um déficit ali de potássio, dentro daquele talhão ali de 10 hectares ou 15 hectares, e o talhão lá de cima, né, porque são 5 mil hectares, já tem acesso de potássio. Então, isso, a 5G vai trazer essa informação bem instantânea, é uma informação certeira, só que o seguinte, ó, quem que vai gerir essas informações? Olhar isso, né? Eu não acho que é informação, né, tem que analisar essa informação, né, e quem faz isso são pessoas, né? Exatamente, e por isso que tem nos cursos, né, por exemplo, tem o SENAR, né, o SENAR, a Aprendizagem Rural, é um dos braços que faz, tem institutos privados também, então, inclusive, em meus cursos, eu foco muito na parte de manejo de solos, e na parte, por exemplo, de como fazer uma interpretação de solos, aí eu não sou produtor, mas o técnico agrícola, até o estudante também, sabe, estudante de agronomia, também pode fazer até uma pessoa interessada, né, de repente, um advogado, a gente tem nossos cursos, sabe, sabe, Lara e a Diana, até advogado que fazem, ele comprou uma fazenda, tá trabalhando ali com pecuária, ou soja, ou milho, ó, professor, eu quero entender aqui, eu fico até assim, poxa, olha só, o advogado também, ele quer ter esse traço da agronomia. E o seguinte, pessoal, cada ano a informação é diferente, por isso que nós participamos de congressos, simpósios, para trocar informações com os outros pesquisadores, e por isso que o agronegócio, ele é importante nesse ramo, por questões de atualizações. Então, professor Vinícius, você entrando nessa seara, o que nós batemos sempre aqui no programa Agro Mulher Mais, né, conectando o campo à cidade, a cidade ao campo, é justamente falar sobre isso, que o proprietário, pequena, média, grande propriedade, ele não pode destruir o que é mais precioso para ele, que é o solo, né, ele não pode fazer isso, as pessoas falam, ah, mas o produtor rural, ele mata, ele toca fogo, aqui ainda tem essa cultura, né, agora começa essa cultura do varri meu quintal, vou tocar fogo nas folhas, é uma coisinha que a gente também bate com os bombeiros e tudo, a gente sabe que tem uma queimada com manejo, com toda a estrutura, principalmente que ainda faz arroz de baixão, que ainda está arraigada, você é daqui, você conhece, não sei se já morou efetivamente aqui, mas você sabe que ainda tem essa cultura, e isso vai fazendo que o solo fique pobre, vamos usar assim a expressão, né, nós falamos para todo tipo de público, e uma coisa que você colocou, que você fez no teu mestrado, na questão de hortaliças, né, foi isso? Exatamente. Então, vamos entrar, basicamente, no que é esse solo rico em bactérias, seria isso mesmo, professor? Eu estou falando besteira. Não, é por aí mesmo. E, comentando um pouco da nossa dissertação, que nós fizemos, não sei se posso colocar o nome aí do nosso professor, né, o Zé Hortense, que ele foi meu orientador de mestrado, ele é da Universidade Federal de Lávoras, e ele está situado na Universidade Federal de Jatai, hoje a Universidade Federal de Jatai, na época que eu fiz o mestrado em 2015, era o FG. Então, a faculdade, ela criou autonomia. E o que nós observamos? Olha só, o produtor, né, o produtor de hortaliças, e ele estava fazendo cobertura de esterco bovino, né, de crotalária também, nós temos muita crotalária aqui, feijão guandu, e ele foi estabelecendo a cobertura no solo. E nós fizemos análise do solo, ele também já tinha outras análises também, de cinco, sete anos atrás, e por isso quanto do, aquilo que eu analisei mais, o meu professor, né, o meu orientador, é que o fósforo, ele não precisava utilizar mais o fósforo. Aí eu falo, caramba, mas por quê? Aí quando nós fomos fazer a conexão, estava inserindo o quê? A matéria orgânica, porque segundo o Novaes, a cada quilo de matéria orgânica, vai ter o fornecimento de seis a nove por cento de fósforo, de cinco a sete por cento de enxofre, de três a cinco por cento de nitrogênio. Então, esse quantitativo, que ele foi construindo ao longo do tempo, de dez, quinze anos, porque a agricultura é isso, pessoal, a agricultura, tudo bem, que tem aquela questão de curto prazo, que o produtor precisa, para ter as suas produtividades de milho, de soja, em caráter anual, todo ano tem que ter, mas o produtor também, que nem esse pequeno produtor de hortaliças, está focando o quê? No médio e longo prazo. Então, ou seja, ele não precisa fazer adubação fosfórica, ainda mais hoje, que a galera discute muito essa questão dos fertilizantes, principalmente pela Rússia, a guerra, ou qualquer outro fornecedor, eu acho que é algo que o Brasil, o tanto que o Brasil, ele é espetacular. Tem essa crise, mas a professora Ieda, de novo, as mulheres aí, está vendo? A professora Ieda da Embrapa Cerrados, já estava estudando isso na década de 80, os atributos biológicos para aumentar, que nesse pequeno produtor, a quantidade de fósforo, a quantidade de enxofre, que é um déficit muito grande que nós temos aqui, acredito que o Maranhão também deve ter, porque o nosso solos aqui é muito parecido com o do Maranhão, região de Cerrado, não é isso, né? Se eu estiver comentando algo errado aí, Viola, você pode me corrigir aí. Que vai falando. E o seguinte, aí já chegou outro patamar, qual que é o outro patamar? Que é da pesquisadora Ieda, que nós estamos participando, é identificar qual tipo de micro-organismo ele é mais adequado, não só para a região nossa aqui de Goiás, mas para a região do Nordeste, Maranhão, e o Brasil inteiro. Então, ela está catalogando, estabelecendo as referências. aí o produtor fala, ah, professor, mas está longe. Não, está longe não, pessoal, porque nós temos laboratório aqui em Rio Verde, solos e planta, que já está tendo lá na análise de solo, a parte da biologia dos solos. Então, o produtor, além de ter a sua análise química, física, já tem a parte biológica. O que que falta? Falta ter um índice de referência. Qual micro-organismo que é mais adequado para a região de Balthus, por exemplo, para aumentar a produtividade aí, em torno de 30%. O pesquisador, ela tem esse estudo. Você fala isso para o produtor, caramba, então, professor, eu vou ter um indicador de qualidade biológica, que ele vai potencializar a minha soja, o meu milho, o meu algodão, qualquer outra cultura que tem aí, né, pessoal? Porque a gente não deve basear só em grãos, eu tenho essa mentalidade, né? Eu vejo que aí tem produtores de melancia, produtores de abacaxi, tem uns pequenos também. Banana. Banana. E a questão da... As hortas, de modo geral, também, né? É, eu vi uma reportagem recentemente, lá em Açailândia, se não me engano, que o governo liberou, eu acho que mais de 3 mil títulos de terras roais, e, consequentemente, já havia estabelecido aqui uma agência ali da Caixa Econômica. Tanto que Balsas aí, eu vi informações... A primeira agência do agro dela aqui. O agro, e já vai ter uma superintendência da Caixa Econômica, por quê? Porque a Caixa, ela vai atuar principalmente para o pequeno, né? Pequeno e o mico. E o Banco do Brasil já atendia o grande, não é que ele não atendia o pequeno, mas a especificidade do Banco do Brasil era atender mais o grande. Agora nós temos outro crescimento. Mais opções, né? Mais fontes de investimento, né? E aí ajuda todo mundo, né? Então, para isso, que nem o Diane colocou, né? Aí o pequeno, aí o micro, o grande também, produtor, tem que fazer cursos, pessoal. Tem que se atualizar. E, às vezes, a pessoa... Nossa, professor, mais de mil reais nos cursos, isso é caro. Mas aí é o seguinte, o que é caro? É você investir em qualidade ou você parar no tempo, né? Porque aí você consegue ter uma visão seguinte, qual tipo de adubo vai ser incrementado no meio de um? Como cuidar? Que nem a Lara colocou muito bem, eu tenho que cuidar do meu solo. Porque se eu não cuidar do meu solo, eu estou fadando a menos inserção do nutriente ali para as gerações posteriores, ali para os nossos netos, né? Bisnetos. Então, a gente tem que enxergar esse panorama a um longo prazo, que nem esse pequeno produtor aí de hortaliças, aí que já está enxergando, aí que ele já construiu, está construindo a fertilidade do solo dele. E nós sabemos, professor, que o centro, vamos colocar o centro-norte, né? De Goiás para cá, Mato Grosso, Mato Grosul, a região centro-oeste para o norte-nordeste, nós temos uma vantagem gigante, que é o nosso sol, que faz com que esses micro-organismos se multipliquem muito mais rápido e em muito mais quantidade. Então, já é uma outra benção, né? Desse canto, desse país gigante chamado Brasil. E outra coisa, a Europa hoje, grande parte do hortifruti Europa é basicamente o biológico, né? Isso já é uma realidade, e nós temos fazendas aqui, professor, porque o meu esposo também é engenheiro agrônomo, e nós temos fazendas de clientes nossos que já têm fábrica de biológicos na propriedade. Que bacana! Entendeu? E são fábricas bem estruturadas, depois eu vou passar para você umas filmagens que tem, para você ver que nós aqui, as pessoas estão nesse processo de buscar o diferencial, né? E o aprendizado, porque não dá mais para ficar como era há 30 anos atrás, porque foi há 30 anos atrás que começou o plantio direto, começou a questão de deixar a palhada no solo, né? E quando a gente fala isso, que produtor que quer queimar aquela palhada com tudo que ele já colocou naquele solo, que está ali também? Investimento muito alto, né? Isso. É tanto que nós... Pode perguntar, Diana. Não, é exatamente nesse contexto, porque vai exatamente ao encontro do que você estava falando, que é essa coisa do investimento. O que é barato e o que é caro nesse contexto? Porque, de repente, você olha a questão de um curso, você fala assim, ah, mas é caro. Tá, mas o que eu vou trazer de aprendizado? O que eu vou trazer? O que eu vou agregar para o meu negócio, em termos de conhecimento e de melhoria de produtividade. Então, se você tem que analisar, não é só o número em si, né? Acho que entra mais nessa linha também. Porque, às vezes, a gente vai muito para o mediatismo, né? Ao invés de olhar o resultado, pensar no resultado. Mas isso, o produtor, por exemplo, aqui em Pamiri, nós temos um dos centros da Embrapa, ali pelo pesquisador Vilela. Então, era uma área, como a Lara comentou no início, era uma área muito compactada, pecuária, né? Aquela pecuária ali que... Nada contra a pecuária, pessoal. Porque se a pecuária for bem utilizada, o manejo do solo for bem adequado, logicamente, não vai ter uma compactação consistente no solo. Mas não era o que eu observava nessa fazenda. Aí o esposo morreu, aliás, o proprietário morreu, e a esposa, ela foi tocar a fazenda. Só que ela era odontóloga, nada contra os odontólogos, tá, turma? Não é isso, não. Mas ela não tinha muito conhecimento ali da fazenda. Então, em Embrapa, a Embrapa precisava de uma fazenda, uma fazenda para alocar suas pesquisas. E ela entrou em contato, e eles estabeleceram uma parceria fantástica, pessoal. Aqui em Pameri, se a galera quiser conhecer, nós apresentamos aí os pesquisadores, né? E fizeram a integração. A integração lavoura, olha só, a pecuária não descartou, e também hoje arbórea, para aumentar o quê? A propriedade biológica no solo. E por incrível que pareça, aí a brisanta, que é uma das, né, integrações juntamente com a soja, tem girassol também, na época de agosto, que agosto aqui é seco, viu, pessoal? A umidade aqui chega a 7, 8%. É pior do que o deserto de Saara, para vocês terem noção. Então, arranca ali a braquiária, quando você observa ali, a raiz está úmida. Olha só, que coisa impressionante, na época da estiagem, uma profundidade ali de 20 centímetros, que teoricamente não era para ter nada de teor de água. Isso aí que a Diana comentou, e a Lara, a cobertura, tem a cobertura vegetal, além de fornecer matéria orgânica, atributos biológicos, aumenta a quantidade de água, que a planta, a raiz da planta precisa de água, porque se não tiver água ali no solo, ela não consegue absorver os nutrientes. Gosto até de fazer um exemplo para os meus alunos, é como se você estivesse tomando ali um canudinho, um canudinho de água, mas aí se você não tiver o canudo para sucionar, você não consegue ter o quê? Aquele extrato por uva, por abacaxi, então a planta é a mesma coisa, então o suco dela, que ela precisa para absorver, é água. Vou fazer um adendo especial em relação a isso, Vinícius, é que a questão das mulheres, quando a gente olha outros profissionais, outras profissões vindo para o agro, independente do motivo, a gente vê N histórias, principalmente das mulheres que acabam vindo para o agro, porque perdeu o pai, a fazenda, e aí o que acontece com essa mulher, principalmente, e acontece também com o homem, mas a mente da mulher nesse ponto é um pouco mais aberta, as propostas. Então, quando ela vai, ela não sabe, ela não conhece, então ela vai atrás dos profissionais. Então, ela vai chegar para o Vinícius, Embrapa, ela vai chegar para o Vinícius, do setor que tem ali naquela cidade, que dá apoio para isso, até o próprio Sebrae, a gente tem N casos envolvendo também a questão do Sebrae, e vai chegar lá e vai pedir ajuda. Então, quando ela pede ajuda, ela vai ter assistência, aqui em Balsos, por exemplo, tem a Agerp, que é voltada para a pequena agricultura, que também tem a parte da assistência técnica. Então, quando ela faz isso, como ela não sabe, ela confia no profissional. Então, ela acaba arriscando, e aí eu vou usar o arriscando entre aspas, porque ela arrisca no sentido de que ela não conhece, a proposta às vezes é muito bem vendida, não significa que vai dar certo, mas ela está muito mais propensa a aceitar o desafio de fazer a tentativa. E é onde a gente está encontrando vários casos, tem muitos cases aí a respeito de temas que envolvem LP, essa coisa dos biológicos, porque realmente ela está muito mais propensa a isso. Os homens, a gente ainda acaba ouvindo mais resistência, porque eles falam, será que isso vai dar certo? Quanto que vai custar? E entra naquilo que você falou do custo também, mas assim, ele faz primeiro a conta do custo, para depois pensar no retorno, né? Acho que isso acontece também, você tem visto disso também? Ah, sim, é tanto que as últimas lives que eu fiz, Ediana e Lara, foram com mulheres, sabe? A Mariana, da Fundação Mato Grosso, que ela orienta a partir de entomologia de pragas, e com a Melissa, a Melissa que ela trabalha com mentorias de gestão estratégica no agronegócio, principalmente com sucessão familiar. Aquela briga, sabe aquela briga, aqueles conflitos que tem entre famílias? Então, ela tem uma mentoria justamente para isso, para cada um da família ter uma especificidade na fazenda, que hoje, hoje a fazenda, a Lara está aí para confirmar, né Lara? O agrônomo em si, não é que a gente não sabe de tudo não, viu pessoal? A gente precisa ter os arranjos, eu mesmo, como eu sou agrônomo, mas eu especializei aqui em solos. Ela não fala, professor, mas eu preciso saber de doenças ali, eu posso saber? Eu posso, só que o meu conhecimento não é, não é tanto que nem um doutor, já pensou um doutor em fitopatologia, um doutor em entomologia, a visão dele é bem específica, e eu estou vendo que tem muitas fazendas, no Mato Grosso ali, que eu andei em Canarana, né, já está começando a ter essa especialização, de vários profissionais, e eu observo que o público feminino, atuando no campo, está tendo uma forma crescente, por exemplo, aqui no UFG, tem uma inserção de 100 vagas ao ano. Quando eu entrei ali em 2000, né, 2004, já tinha 30% do público que era feminino, e hoje, hoje, pessoal, já está quase metade. Quanto você imaginou isso, por exemplo, que quase metade ali da, dos graduandos de agronomia, vai ter um público feminino, e eu ainda puxo mais, do jeito que está indo aí, vai ser 60%, logo logo vai ser pouco feminino, e os homens vão decair, vão ficar ali com 40%, por quê? Porque o agro envolve isso, o agro, ele não tem sexo, ele tem aquilo que eu gosto de falar, é capacidade, tendo capacidade, não importa se é homem, se é mulher, tem espaço para todo mundo. Agora, aqui também a gente vê essa questão da mulher, buscando fazer curso, né, de agronegócio, de agronomia, aí você falando que na tua turma já tinha 30%, na turma que o meu marido se formou, que ele se formou em 86, na Federal de Pelotas, eram duas mulheres, e eu acho que assim, duas mulheres que brigaram muito com a família, para poder fazer esse curso, porque era um curso extremamente, masculino, né, assim, era uma coisa que não, que não parecia ser do universo feminino, mas quando você deu o exemplo dessa, dessa mulher aí, vamos só fazer um intervalinho, vamos faturar aqui na rádio, e aí a gente volta já. Fica ligadinho, a gente volta já, continuando a entrevista aqui com o professor Vinícius Silva, fica, a gente volta já. E aí estamos de volta, que essa entrevista, a gente já passou o primeiro bloco da entrevista, eu acho que vai faltar bloco, porque o assunto está bom de uma da cor, e professor Vinícius, voltando ao meu questionamento, antes do intervalo, o exemplo que você deu dessa produtora, né, que perdeu o companheiro, e caiu de paraquedas na propriedade, nós costumamos falar muito isso, e eu com certeza gostaria muito de ter o contato, para que a gente pudesse conversar com essa propriedade. Nós brincamos aqui no grupo, que não existe, que a gente não vê, excursão de viúvos, então, e a mulherada tem que estar ligada nessa questão do agro, com muito carinho, né, tentando saber tudo. Mas, professor Vinícius, vamos voltar na questão dos biológicos. Aqui nós temos, a fruticultura aqui na nossa região está crescendo muito, e eu gostaria de saber, ou se você poderia passar para os nossos ouvintes, assim, o que que eu, eu tenho um hectare, eu quero produzir alface, eu quero produzir tomate, o que que eu poderia fazer na minha propriedade, ter um tipo, assim, de compostagem, ou coisa parecida, para que esse meu solo ficasse bom, eu quero fazer uma análise desse solo, e, mas, a cama de frango, né, de suíno, de bovino, porque eu me lembro bem, né, eu acredito que você é bem mais novo, antigamente, era assim que as pessoas tocavam a produção, né, naquela época os antigos já mexiam com o biológico, a gente parou e agora está voltando. É porque, porque o que nós temos hoje, sabe, Lara, a nossa agricultura, ela foca exatamente nas pesquisas, o que já era feito ali pela população indígena, que, entre aspas, era inadequado, com as suas serrapilheiras, então as serrapilheiras é aquele acúmulo, então vai tendo um acúmulo ali de, dos agentes biológicos, aí pode ser um residual de origem animal, pode ser um residual de origem vegetal, o que eu, as nossas análises, o que nós fazemos aqui com o produtor, é ver o que está mais pertinente para ele, por exemplo, aqui, para nós, é fácil ter a semente de crotalárias, né, então, por que a semente crotalária? Porque você vai tendo aquele residual do nitrogênio ali no solo, sem fazer adubação química, então vai construindo o composto nitrogenado, nitrogenado, e aí o seguinte, aí você tem uma braquiária, você pode utilizar uma braquiária também, nós utilizamos muito aqui a braquiária, ela já fornece potássio, olha só, com dois elementos ali, no gargalo da adubação química, o pequeno proprietário já está resolvendo, o nitrogênio e o potássio, e, consequentemente, à medida com que o tempo, 10, 15 anos, vai evoluindo, com residual biológico, você já vai fornecendo o fósforo, que nós utilizamos muito aqui a adubação orgânica, né, então, por exemplo, aqui nós temos uma parceria com o pessoal das hortas urbanas, aí se a galera não conhece, a horta urbana é o seguinte, tem até uma live minha que eu fiz com o Pedro, né, ele ensina como, olha só, digamos aí você ter um terreno baldio na cidade de Balsas, 500 metros quadrados, tem como o produtor, viu, Laro, não se assuste não, viu, tem uma renda de 5 mil reais, e a gente tem uma horta aqui, né, urbana, de 5 mil reais, aí ele ensina o seguinte, como montar essa horta, né, tem o tal do Munch, acho que você já ouviu falar do Munch, né, coloca aquela capinha de polietileno, como se fosse um plástico mesmo, ali nos canteiros, né, então isso daí você pode fazer portalista, você pode estabelecer para frutíferas também, e, só que o seguinte, só que essa horta, ela tem que ter várias variedades, tem que ter um escopo, né, ali tem que ter acelga, tem que ter brócolis, tem que ter um alface, pimenta, dentre outras, e eles ensinam o seguinte, como uma pessoa, um proprietário ali, um terreno baldio, 5 mil, desculpa, 500 metros quadrados, tem um faturamento de 5 mil reais, os meninos ensinam até como trabalhar aí na rede social, no Instagram, como fazer um tráfego pago, até isso eles ensinam também para o pessoal, o pessoal do curso, por quê? Porque segundo a OMS, pessoal, Organização Mundial de Saúde, a taxa ali, diária, de hortícolas, de consumos pelo ser humano, teria que ser 800 gramas, o brasileiro está em 500 gramas, então, é uma expansão, ainda mais para o público fitness, né, que com certeza vai, vai avançar bastante, é uma, é uma, um quantitativo bem interessante aí, é, ter um arrendamento aí, um lotão na cidade, então, dentro da própria cidade tem a característica da, da agricultura, viu, Lara, e fora, né, a fruticultura, um abacaxi, uma melancia também, mas eu costumo falar o seguinte, pessoal, não é que vocês vão abandonar a adubação química, mas o que que a gente nota? Que a adubação orgânica, ela, ela vai trazer uma lucratividade aí, bem consistente para, para esse produtor, além do solo, né, o solo, ele vai ficando cada, cada vez mais fértil, e essa, e essa fertilidade, ela vai sendo constante ao longo, ao longo do tempo, então, para isso que ele tem que ter conhecimento, viu, turma, o pequeno produtor, se ele não tem recurso de contratar um técnico, e a Tereza, né, a Tereza Cristina, não estou querendo fazer propaganda de governo, não é isso, tá, tá, pessoal, ela tem uma proposta, ou ela tinha uma proposta, de subsidiar, subsidiar os engenheiros agrônicos aí, seis mil reais, para ajudar ele ao pequeno, então, 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 por isso que eu falo que a agronomia, quando eu vejo colega, sabe, Diana e Lara, dizendo que o curso está muito concentrado, não, muito pelo contrário, tem que ter muitas vagas ainda, turma, então, está concentrado para aquele que, que não tem aquela visão, né, como a Diana comentou muito bem ali, de atualizações, quem ensinar, quem não se atualizar, não for fazer uma pós-graduação, né, no caso, quem é formado, né, ou quem é proprietário, participar dos cursos, aí, dos eventos, os eventos agrícolas, que nem o Agrobalsas, não estou fazendo propaganda do Agrobalsas, não, mas vai no Agrobalsas, aí, com certeza, vocês vão ter novidades aí, não só na parte de mecanizações, na parte de manejos. E uma coisa importante que você está colocando, é que a questão, por exemplo, da Agerp, aqui, a Agerp em Balsas, quer dizer, no estado do Maranhão, é, e aí, a gente precisa lembrar essas coisas, porque nem todo mundo sabe, e às vezes a pessoa sabe, mas ela acaba não utilizando, então, para quem é pequeno produtor, a Agerp tem esse trabalho, a gente precisa lembrar disso, lá no Sindibalsas, ali, né, na entrada do aeroporto, na rua Raimundo Félix, por exemplo, tem o Sindibalsas, lá tem os cursos do Senar, então, é, a oferta, ela existe, né, cabe às pessoas procurarem, né, as instituições que já trabalham e que já oferecem essa possibilidade, e usufruir disso também, né, que vai vir a questão do conhecimento técnico. Infelizmente, infelizmente, nós não temos mais Embrapa aqui, né, então, é uma pena, porque a Embrapa é, sem sombra de dúvidas, uma instituição que faz uma diferença gritante na história agrícola do Brasil, né, e, mas você falando, professor Vinícius, na questão dos biológicos, a gente sabe que tem os biológicos, os orgânicos e os químicos, né, porque, é, existem lavouras gigantes, inclusive, até de hortaliça, a gente sabe que, em algumas cidades, tem, é, fazendas de hortaliça, você fica sem nem entender aquilo ali, aquilo ali na região mesmo, entre Anápolis e Goiânia, eu fico peça de ver, questão de tomate, pimenta, alface, e, e aí, outra coisa da crotalária, que também você estava comentando, que aqui se faz consórcio, milho e crotalária, é a, o potencial dela, para combater, não a planta em si, né, no combate ao mosquito da dengue, porque, se eu não me engano, ela atrai uma espécie de libélula, que é um inimigo natural do mosquito, né, professor? E, e essa questão, porque quando a gente coloca, é, o pequeno, que nem o exemplo que eu coloquei anteriormente, nós temos parceria aqui com o doutor Joaquim, ele está na região de Rio Verde, na região de Mineiros, aqui o sudoeste, até a gente brinca, né, que tem um vale do silício, lá nos Estados Unidos, nós chamamos aqui do vale do agro, que vocês pensam de inovações tecnológicas, essa região, ela é realmente, ela traz muitas novidades, e eu, e eu, e eu acompanhando lá com o doutor Joaquim, o que nós estamos observando? Que o grande produtor, ele também está, ele está aderindo, os sistemas conservacionistas, então, ele, ele já sabe o seguinte, quando ela inserça, uma braquiária, com acrotalar, feijão guandu, mucuna preta, o solo dele vai ficando mais, com rendimentos acronômicos, não a curto prazo, a gente tem que analisar isso, mas a médio e longo prazo, 5, 10 anos, e a produtividade da soja vai ampliando, e a adubação química, ela vai diminuindo gradativamente, não significa que vai acabar, não vai acabar a adubação química, por quê? Por causa das características dos nossos solos, os solos que, com o devido tempo, nós temos aqui muito latossolo, acho que em balsas também deve ser uma faixa consistente também de latossolos, que perdeu muita propriedade, muita propriedade química, foi estiviado, foi perdido, aí ao longo do tempo, só que, aí fazendo essa reconstrução do biológico, tendo a inserção, que eu não estou colocando muito isso, a inserção do químico, vai aumentar a produtividade da soja, por exemplo, aí em balsas, nós notamos a presença de uma mina na cidade de Grajaú, então o pessoal, ele faz a aplicação do gesso agrícola, utilizando aí, praticamente não, de forma natural, natural oriunda, e algumas pesquisas que eu notei, que a gente tem um contato, eu tenho um contato ali no grupo, dos agrônomos de balsas, que aumenta 27%, 27% o aumento dessa inserção, pela aplicação do gesso agrícola, com fornecimento do enxofre. Nós temos aqui o gesso agrícola, só que o nosso gesso agrícola, ele é oriundo da indústria siderúrgica, então não tem o mesmo efeito, exatamente a mesma qualidade, que o gesso aí da região de Grajaú, ela... Natural é natural, né? Nesse caso. Ah, não, com certeza. Aí o pessoal fala, professor, então por que esse gesso não vem pra cá? Aí a gente entra naquele gargalo, né? A ferrovia é o frete. Se o Brasil tivesse uma ferrovia, que com certeza aí tem que ter, né, turma, porque um país continental, que era pra ter que nem a Rússia, né? Uma ferrovia de mais de 9 mil quilômetros aí, de extensão, então é algo que já tá passando da hora, né, porque ajuda principalmente ter esse intercâmbio aí do gesso de Grajaú, Maranhão, deslocar pra Goiás, deslocar pro Mato Grosso, pra qualquer parte do país, né? A questão da infraestrutura, ela já tá, né, ela já tá, depois do estreito, né, professor? Já, já. Estreito, já, já tá aí. Mas acaba que não consegue integrar todos os produtos, né? E aí é tipo de movimentação. E aí a gente realmente entra na questão do custo. Aí você tem um produto que é barato, do ponto de vista realmente da aquisição e do insumo em si, do gesso, ele se torna barato, mas quando você vai pro frete, aí você vai pras alturas. E quanto mais longe, mais caro. E aí, de novo, né, não tem estrada, porque se tivesse pelo menos a estrada, boa mesmo, ponte, né, nossa querida Carolina ali, né, que ia ajudar bastante. Então, assim, tudo é ponte no final das contas. Filadélfia, né? Filadélfia ali, conheço, coisa demais aqui em percurso. E aí a gente tem a questão da estrada, não adianta. Se a gente tivesse estradas de qualidade, também, e aí esse problema acaba sendo realmente, não estamos falando só do Maranhão, estamos falando realmente de Brasil, de modo geral, que a gente tem muito pra melhorar, muito pra acrescentar. Professor, se a gente fosse falar de um passo a passo pra esse produtor que quer entender melhor como que a propriedade dele está e o que que ele pode fazer. O que que a gente poderia, assim, recomendar pro produtor? Porque quando a gente fala do grande, né, eu até, às vezes, a gente foge, às vezes, um pouquinho do grande aqui, porque a gente sabe que o grande, ele tem uma estrutura diferenciada, tanto na questão de equipamentos, pressa análise, uso de drones, por exemplo, né, tem todo um mapeamento da área, então, as aplicações já são feitas usando tecnologia, então, ele já contrabalanceia realmente essas aplicações, né, ele vai colocando de acordo com a necessidade, mas quando a gente fala do pequeno e do micro, a gente sabe que tem um pouco mais de dificuldade, então, assim, teria alguma coisa que a gente pudesse aqui, assim, de forma mais simples possível que a gente conseguisse ajudar esse pequeno produtor? É, a primeira pergunta que eu gosto de colocar é o seguinte, aonde que está o seu centro, que nem a Lara falou aí, não tem Embrapa, mas com certeza deve ter algum centro de pesquisa aí, aí tem a universidade, não é isso? Universidade Estadual do Maranhão, que tem um centro aí de agronomia, São Raimundo dos Magabeiros, eu acho que não está tão longe daí, de Balsas, né, tem o Instituto Federal, e o que que nós utilizamos aqui? Primeiro, fazer uma parceria com o Instituto, né, não, mas isso vai ser caro, não, pessoal, por exemplo, para a Embrapa, a Embrapa não vai te cobrar para absolutamente nada, como nós colocamos o exemplo da grande produtora, o pequeno também eles fazem para a parceria, porque é o seguinte, lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul tem um solo que se chama Gleisolo, o Gleisolo é um solo que fica muito encharcado, aquele, você já deve ter observado aquela beira de córrego, aquele solo todo cinzento, já viu, que tem aquela cor toda cinzenta, aquilo ali é um Gleisolo, aí ele é propício para plantar o quê? Arroz, olha só, porque o arroz ele pode ficar muito tempo, exatamente no ambiente aquático, aí o seguinte, aí o produtor, ele pode até plantar uma alfaça, um brócolis, mas ele não vai ter a mesma qualidade que o produto, né, que nem o arroz, ou seja, que nem uma cultivar, mas adequado. Então aí o produtor ele precisa saber primeiro, primeiro vai fazer uma coleta de solos de forma adequada, que tem toda uma estrutura, porque às vezes tem muito produtor, não, vou fazer o zigue-zagueando, tal, né, tudo bem, aí leva amostra ali de 200 gramas para o laboratório lá de solos, e quando ele vai fechar os cálculos, né, de adubações, não responde a produtividade da planta, né, a planta fica com déficit de introgênio, de potássio, mas alguma coisa está errada, do que está errado? Ele fez a coleta que ele achava, entre aspas, que era simples, de forma inadequada. Então isso aí, aí o pessoal das universidades, né, isso, né, dos centros aí de pesquisas que bossas, em região de bossas, quando falo bossas, aí é que nem a rádio, né, engloba todo aí o sul, São Raimundo, Riachão, aí vai, né, vai o longe, né, até o pessoal de São Luís, do Piauí também, né, que está pertinho aí do Piauí, é procurar os centros de pesquisa, por quê? Porque quando você sabe o seu tipo de solo, aí você vai ter uma dinâmica de qual cultura que vai ser implementada, pode até ser uma cultura que não seja adequada àquele solo, então é o seguinte, aí você vai fazer as correções pertinentes, então isso, abacaxi, ele consegue desenvolver qualquer ambiente, o seu milho também, mas se for um milho assim, de, vamos colocar aquele milho de pipoca, né, para atrair principalmente aí o mercado, não aquele milho de grão a nível de exportação, por quê? Porque precisa de uma área bem maior, mas o milho aí de pamonha, que a gente fala aqui em Goiás, o livro de pamonha aí, ele pode ser adequado para o mercado interno, então, além disso, estudar cultura, saber o que o mercado aí da região de balsas precisa, né, então, não só de balsas, se o pequeno também quiser exportar para o Piauí, eu vejo que tem muitos produtores aí em Tocantins, em Pará, que eles exportam o abacaxi aqui para o Ceasa, não para o Ceasa de Goiânia, vai até para São Paulo, então, geralmente o que fica aqui em Goiânia é o que está em acesso a São Paulo, que eles enviam, eles enviam para cá, e eu acho que o mais necessário, que eu cobro muito, sabe, Diana e Lara, é os pequenos fazerem cooperativas, eu acho que, eu acho que isso aí é algo que o Brasil tem que aprender com os norte-americanos, eles têm, eles têm esse sentido de fazer, por quê? Uma cooperativa reúne ali, vamos colocar, eu vou chutar um número aqui didático, 150 pequenos, mas ao juntar 150 pequenos, ele vai ter pesquisa, ele vai ter o extensionista, ele vai ter o seu viveiro, então, ele vai ter praticamente uma estrutura adequada para melhorar o seu rendimento, acontece que o produtor, hoje, ele quer trabalhar de forma isolada, isso hoje em dia, pessoal, não tem como trabalhar mais, sabe, Diana, tem que fazer cooperativas, aí, se tiver dúvida, que nós colocamos, juntem o pessoal das universidades, o pessoal das universidades, eles vão introduzir, né, como fazer as cooperativas, e aí, com certeza, tem um sindicato rural, não é isso, né, tem um pessoal do comércio também que vai ajudar. Essa questão, principalmente das compras, né, hoje, a aquisição de insumos, ela se torna muito mais onerosa quando você compra pequenas quantidades, então, juntar o grupo também tem esse viés, que é o viés econômico da aquisição e da comercialização, porque você consegue até sair dessa comercialização, meio que da troca de uma venda menor para uma venda maior, porque você consegue ter uma oferta, ter volume, né, a gente vê, inclusive, nessa questão do pequeno produtor aqui que eu estava falando da Agerp, porque tem esse trabalho com a Secretaria de Agricultura Familiar, que é a SAF daqui do Maranhão, que os produtos realmente vão, inclusive, para as escolas, né, voltam para o mercado, para o mercado, no sentido do mercado consumidor mais específico dentro do próprio governo, e isso é muito legal porque, assim, na verdade, junta os pouquinhos, quando você junta os pouquinhos, viram muito, né, então você consegue ter possibilidade de negociação também. É, é que o amigo meu, ele fez um, na época tinha, né, o intercâmbio dos Estados Unidos, aí ele consumiu uma alface, uma alface fresca, aí ele perguntou lá para o comerciante, é, ele perguntou para o comerciante lá do local, né, logicamente inglês, né, de onde vem essa alface, mas ele vem de pertinho daqui, né, aqui dessa cidade, não, ele vem de 300 quilômetros, olha só, pessoal, faz, ele movimenta ali 300 quilômetros para chegar de uma forma fresca, né, é como se você tivesse colhido ali no campo, ali na hora, e está sendo consumido, mas por quê? Porque eles têm cooperativa lá nos Estados Unidos, aí a cooperativa tem a parte de resfriamento, né, balcões de resfriamento que estão nos containers ali das malhas ferroviárias, aí você já imaginou, por exemplo, o alface aí de balsas, né, chegasse lá para São Luís, para Terezinha, para Palmas, olha o tanto, olha o tanto de lucratividade aí que iria gerar, com certeza o Brasil vai entrar também nesse eixo aí, a gente fica satisfeito com a ferrovia, quando a ferrovia já chega, aí já vai vindo esses incrementos tecnológicos também. Para essa possibilidade aí da questão das verduras, a gente vê que o que é produzido localmente, se a gente olhar pela informação que você deu, inclusive no começo, do quanto a gente consome, do quanto a gente deveria consumir que a Organização Mundial recomenda, não sai nada, fica tudo no município. Exatamente. É melhor ainda, né, que aí você evita, inclusive, esse custo da logística, aí é menos emissão de combustão, né, porque não precisa transportar, fica na cidade, então, tem um monte de coisa que às vezes a gente olha às vezes muito para fora e esquece de olhar para dentro, né, e incentivar o mercado consumidor local também, né. Isso é verdade, você já pensou você, Laura, e direto na horta, que nem o pessoal faz aqui, eles vão na horta, lá, aí a pessoa, ela vai coletando, não, eu quero aquele alface, aquela selva, eu não estou querendo tirar, vamos dizer assim, os grandes, a tacareja, vamos dizer assim, né, mas isso como a Diana falou, ele vai lucrar mais, porque ele está produzindo, e ele mesmo vai comercializar, então, e vai atender o público, né, e por incrível que pareça, ele não vai dar conta, vai ter que ter mais outros amigos ali para fornecer, isso é ótimo, né, porque você distribui a renda, e então, por exemplo, um produtor ali que, vamos colocar, tinha 500 reais por mês, ele consegue ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, e isso que é transformação de vida, sabe, por isso que o agro, ele gera isso, por isso que o agro é fantástico, diante daquele que realmente quer trabalhar, eu estava sentindo uma reportagem com meu pai ontem, de um produtor lá do Piauí, acho que é de Altos, se não me engano, acho que tem essa cidade de Altos, né, lá no Piauí, ele não tinha nenhum tipo de perspectiva, então, ele fez a parceria com o Senar, aí o Senar, olha os custos aí, viu pessoal, adequou qual tipo de variedade de uva, olha só, de uva, que ele iria plantar na propriedade dele, e ele fez a parceria com o filho dele, o filho dele estava na cidade, fez um acordo lá, 7 mil reais, e aí o pai querendo que ele ajudasse, pronto, os dois transformaram a vida, estão ali com uma renda mensal de 20 a 30 mil reais, o menino quer nem saber de voltar para a cidade mais, sabe? O interessante é que Altos está do ladinho de Teresina, então, assim, um lugar extremamente quente, você está falando, aqui eu estou raciocinando, porque assim, você fala assim, a gente já tem a uva, vários vinhedos aí na região do São Francisco, mas aí a gente já subiu bem mais, está para uma região bem mais quente, está ali do lado do Rio Parnaíba, claro, deve estar absorvendo talvez alguma coisa, mas eu não sei se é ali Altos, pelo que eu olhei aqui no mapa, na verdade o Rio Parnaíba não passa por lá, mas assim, é interessante, porque a gente está fazendo uma outra informação, que é, e eu acredito muito nisso, implantando, tudo dá, agora, escolher a variedade certa, escolher o que é melhor, né? Exatamente, e ele fornece, ele falou que 90% do mercado é de Teresina, ele atende o público ali da capital mesmo ali, porque é um público bem satisfatório, e está muito feliz, pessoal, então, isso que é agronomia, e eu estou notando ultimamente, sabe, Lara, Ediana, esses 3, 4 anos, os agricultores, não só os grandes, mas os pequenos, estão muito satisfeitos, por quê? Porque o Brasil, aliás, o mundo, né, o mundo precisa do Brasil, o Brasil nós atendemos aí, praticamente, 2 bilhões, ou quase isso, né, 2 bilhões de pessoas, e com perspectiva de dobrar, para 4 bilhões, 4 bilhões, sem devastar, olha só, isso que é incrível, sabe, sem devastar uma árvore sequer, uma árvore de cerrado, né, uma mata amazônica. Repete isso, por favor, porque o que a gente bate aqui, é justamente isso, que nós podemos dobrar a produção, sem desmatar nada, né, que é uma briga que a gente tem, com essa questão, de explicar que existe o desmatamento legalizado, existe o ilegal, então, assim, no último programa, eu coloquei uma pesquisa da NASA, que o mundo, em 30 anos, ficou 10% mais verde, então, o incômodo geral, como você falou, o Brasil está sendo visto como, é, a, o, o Oba, né, aquela rede Oba que tem no Goiás, o Oba do mundo, né, nós somos, o fornecedor de comida para o mundo inteiro, sabemos que com isso incomodamos alguns países, e, e alguns brazucas, né, alguns brasileiros com Z vão para lá, para detonar o nosso país, que é triste isso, mas, mas, é, é, é gratificante ouvir, quando você fala, que nós podemos aumentar, sem ter que desmatar, voltando a dizer que existe o desmate, legal, e, agora, o tempo vai correndo, correndo, e a gente tem que falar, e você falando nisso, nós temos um projeto, Agro Mulher Mais, tem um projeto piloto numa escola aqui, que a pandemia fez com que a gente segurasse esse projeto numa única escola, numa escola privada, que, de, de composteira e horta, então, assim, hoje você pega daquela escola crianças, três, quatro anos, que elas sabem que, isso mãe, pode ir para lá, esse aqui não pode, né, então, eles levam junto o lixo, e eu falo com algumas mães, é briga, não pode jogar isso fora, isso vai para a nossa horta, e são crianças que estão aprendendo a degustar produtos, né, que o nome do projeto é cultivando para conhecer, conhecendo para consumir, né, introduzindo essa alimentação, é, é, saudável, no sentido de que, ah, torço o nariz para alface, torço o nariz para rúcula, tem rabanete, sabe, é uma graça esse projeto nosso, é um projeto que a gente tem muito carinho, e que, a vontade é expandir para toda a rede pública, mas, a gente sabe que é mais complicadinho, né, mas é um projeto, é, é, é bem, bem querido, você vê aquelas crianças, o tia que tem que ir mexendo, e quando a gente chega lá, chegou as tias da horta, então, é muito, é muito fofo isso, porque, nós temos que trazer, né, como você deu o exemplo desse, desse produtor no Piauí, é trazer de volta as pessoas do campo, elas foram muito, agora vamos trazer de volta, vamos fazer esse chamamento, ao contrário. E é bonito, por exemplo, o Navarini, que é um dos produtores, a família produtora na região do sudoeste, Goiânia, já está aí, então, quando você faz uma paneta no Google Earth, né, o que que se nota? Que tem muita área verde ali, na parte de Jatai, e aí, nós fizemos um comparativo, não é querendo fazer crítica não, tá, pessoal, ali com a França, então, quando a gente olha ali, a França, mais de 90% ali, foi devastada, isso que a Lara colocou, então, isso são brigas internacionais, para tentar bloquear, os nossos produtores, porque os nossos produtores, eles têm essa visão, tanto grande como pequeno, que tem que ter a mata, que nem meu pai, meu pai fala muito aí do Rio Balsinha, né, então, eu acho que é Rio Balsinha, se não me engano. Rio Balsinha tem que ir para o Balsas, o Rio Balsas mesmo, da cidade. Então, eu não posso deixar um Rio desse morrer, sabe, eu tenho que ter o incentivo de ter a mata, aí os organismos estaduais, na secretaria, não só, não só os organismos governamentais, não, pessoal, até o produtor tem que ter essa consciência também, né, porque é o seguinte, se faltar água, e aí, você vai produzir, né, você vai ter a produtividade, então, e já tem muitos produtores que eu vejo isso, que ele já, ele coloca até além de mata de varza, que tem que ser, foda. Não, e a ProSoja, a ProSoja tem um projeto muito bom, a ProSoja Brasil, né, que é das nascentes, né, da proteção da nascente, de cercar, de proteger, de replantar, para que ela não seque, né, é aquela coisa, né, professor, que o pessoal fala assim, ah, o produtor é, é, devasta, eu falo, cara, quem é que quer ter água na tua fazenda e acabar com a água, você tá doido, não é? Exatamente. Então, assim, ó, como a gente fala, você falando da questão de proteção do Rio, eu protejo a minha APP, mas, 15, 20, 25 jet skis dentro do Rio, o que que devasta mais o Rio? Me explica isso. Não, é, não tô caçando briga também com quem tem jeitos que não, tá, gente, mas eu tô explicando o quê? O que faz assorear o Rio mais? Justamente, porque o que nós colocamos o seguinte, o produtor, pessoal, ele quer produzir, lógico, e se ele quer produzir, ele quer uma produção que é sustentável. Então, a pessoa que fala isso de devastação, ela, Guediana, eu não tô querendo julgar, mas com certeza ela nunca botou o pezinho ali na porteira pra dentro, sabe, ela não conhece a realidade do agricultor, do campo, tá ali no seu apartamento, tá naquele seu nicho, e se alimentando, não é isso? Se alimentando dos produtos agrícolas, alimentando com a fala, não é só comitivo não, a roupa, a roupa, Ainda não conseguiram fazer fotossíntese, né? Ai, meu Deus, olha, essa conversa tá tão gostosa, que eu acho que a gente poderia ir mais uma hora, né, Lara? É, a gente poderia ir mais a rádio, não pode. Mas, mas o nosso programa, a gente não tem esse tempo todo, a gente já tem um tempo maravilhoso, na verdade, né, que é, e aí a gente já conversou uma hora aqui, gente, olha que maravilha. Caramba, é mesmo? Nós estamos uma hora conversando, e aí a gente quer agradecer o professor Vinícius, pela, por estar aqui conosco hoje, nesse dia, trazendo mais informação, mais conteúdo, e que a gente espera que tenha agregado, que você que tá aí do outro lado ouvindo a gente, assistindo esse vídeo depois, lembrando o nosso arroba agromulhermais, você encontra essa entrevista completa disponível lá também, vai ficar lá, e agradecer, professor Vinícius, pelo dia de hoje, por estar aqui conosco. Nós que agradecemos aí, Ediana, eu falo nós porque, tem uma rede que trabalha conosco, Lara, Lara pelo convite, viu, Lara, e o agromais, ele sempre continua, agromulher, né, agromulher mais, senão a gente coloca o outro que não tem nada a ver, tô brincando. Então, é muito bacana o trabalho de vocês, eu já tava seguindo, né, Lara, ali pelo Instagram, e o privilégio é nosso, pessoal, o privilégio é nosso de estarmos aqui, interagindo, compartilhando um pouco do que nós realizamos aqui, não só em Goiás, mas também em outros estados, em julho eu vou estar aí também, em Balsas, inclusive nós estamos querendo montar, Ediana, não sei se pode falar isso, e Lara, uma pós, um polo aí de pós-graduação na cidade de Balsas, né, sobre a parte de fertilidade de solos, e também sobre nutrição mineral de plantas, uma parceria que nós temos com o IMP, Instituto Mato Grossense, e eu que tô ali à frente, encampando, tá, e seria uma grata satisfação ter aí os nossos amigos, não só Balsens, da região aí de Balsas também, até 200 quilômetros, só o cara pegar o carrinho, né, Lara? É, a gente já deixou o convite aqui, a gente já deixa o convite, você nos avisa quando você tiver a data confirmada, e aí a gente faz um bate-papo rápido aqui na rádio também, até pra divulgar, pra falar um pouquinho mais, sem problemas, né, Lara? Quando é educação, conhecimento, a gente tá aqui pra multiplicar, pode contar conosco também. Qual é o seu Instagram, professor? Pra as pessoas quiserem seguir também, acompanhar seu trabalho? Meu Instagram, ele é bem tranquilo, é professor, dois S, ele é professor Vinícius, aí o Vinícius é com um, professor Vinícius Agro. Então aí vocês nos encontram lá, as lives que nós realizamos, e dentre outros assuntos, vocês podem emitir um oi no direct, que nós respondemos, tá? O que eu não souber na hora, porque a gente pode saber de tudo, a gente sempre procura os nossos parceiros aí, pra deixar a informação do agro aí, sempre de forma atualizável, e de forma consistente pra todo mundo. Oi, Diana, então vamos fazer do jeito que a gente sempre faz. Ó, o Dico ficou fazer uma live, chama nós da Agro Mulher Mais também, pra falar sobre as redes. Não, não, inclusive vocês todos iam fazer, eu nunca fiz uma live em dupla, sabe? Mas é, agora o Instagram permite, né, então, é, vamos lá. Porque a coisa tá aqui. A gente vai se fazer uma live aí. Se você quiser pra próxima semana, a gente já pode fazer, ah, não, eu divulgo o evento, não, o evento é, quando que é mesmo o evento do Agro Balsas? O Agro Balsas já é, ele é 16 a 20. Ah, 16 a 20. Dá pra gente fazer semana que vem, porque vocês podem comentar sobre o evento, né? Então, a gente vai marcar sim. Se quiser já tá aí, já tá marcado, é só assim, sabe? Próxima semana, vocês já estão convidadas. Tá ótimo, então. Que coisa boa. Professor, muito obrigada mais uma vez, e a gente, né, nosso programa encerra aqui por hoje, sábado que vem, de 8 às 10, aqui pela Rádio Boa Notícia. Lembrando, toda entrevista disponível no arroba agromulhermais, segue a gente, tchau, tchau. Chama na botina, meu povo. Chama. Chama na botina.